Não tem habilitação não Vocês dois aí Pessoal, eu quero a bandeira Delta pra casa Posiciona Tá nóis Foi boa Traz essa bandeira pra casa, mata esses meios Z Delta tá caindo Tem bastante tanque lá Deixa eles lá Traz a bandeira Delta pra casa Depois a gente vai tomar as outras bandeiras Mata esse pessoal que tá tentando tomar Delta Limpa esse pessoal que tá vindo de Charlie Bora pessoal pra você nos extinguir Fica aqui ainda Calma Sobendo isso Vem um tanque Vamo pessoal, nasce na bandeira Delta Galaxa Tamando pra Delta Vamo trazer essa bandeira Tentei, três punks, copiado Vai lá galera, vai lá, sobe lá Vai, 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 vai Vamo embora Destruiu um tanque Bora pessoal, nasce na bandeira Vamo matar Helicóptero Ali é Delta, ali ó Dois tanques já foram Dois tanques já foram Escodinho da Delta e Mech Vai pra Brava Só o Escodinho... Não, ulti não sabe, tem muita gente embora A PC dao também Junta vocês três nesse carrinho aí e vai pra Echo Pode ir, pode ir que Deco vai ser a nossa já Ah, morri Goal Vai pra調le, prazel Vai carrinho pra Echo Vai carrinho juro Vai carrinho pra echo. Vai carrinho Vai carrinho pra echo, voufu A bola agora de Delta, tá subiu o ataque, bora lá. Tá virando Delta de novo, velho, caralho. Nasce Delta. Nasce Delta, tá pegando Delta, pessoal, não pega limpa a bandeira. Eu preciso de Tchida agora, mas eu quero Delta. Ok, limpa a bandeira, tem gente no trem, acredito eu. Boa chegada de campainha Echo. Ah, morri, morri, Echo. Ficam aí, ficam aí. O voo tá limpo. Ah, me viu. Tá, tem dois helicópteros, eu aposto que eles vão ir pra Fox. Agora a gente tem que... Ele vem pra Fox. Deve, deve tacar bravo, Alfa. Tão indo pra Charlie, um tá indo pra Charlie. Tá, junta pra vocês aqui, pega um carrinho. Vai pra Charlie. Ópa, bandeira Charlie caindo, muito bom. Tô esperando parecendo, vim pra bandeira. Vim pra bandeira, vim pra bandeira. E não dá pra ser legal. Ele parece que não joga na bandeira. Deve, tô caindo novamente. Foi pra Golf. Jipe em Golf, Jipe em Golf. Velocco, defende em Golf. Nasce lá, Brian. Nasce lá. Nasci. Acho que não caiu, morreu. Apoia a teatro, vocês. Pessoal, nasce com um squad leaderzinho, Alfa, Bravo, pessoal. Vamos tomar essas bandeiras, rápido. Tô indo só a conhecer. O Jeep não é spa. Não, só a barca aqui, ó. E pra onde? Apoia lá em cima, pessoal. Apoio tá seguro. Tô de mais bandeira. Vou me encontrar com vocês. Tanque na frente de ti, boss. Ah, ufa. Ah, não. Apoio no tanque deles, porra. Corre. Ok, prego. Leva o pessoal pra eco. Pra eco? Hum, sei não, hein. Tá. Pode seguir pra eco. L down, L down, L down. Boa, boa. Tome um bravo aqui. Dois matadores. Eu sei, enche o saco aí. Entra aqui comigo. Salta a eco, pessoal. Salta a eco. Pega a anti-aere aqui e... E enche o saco. Solta a eco. Solta a eco. Ah, matei um só. Pssst. Eu não vi que tava subindo. Pesta temina, hein. Cuidado. Pssst. Tem muita gente lá, Charlie. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Pega aqui. Pessoal que tá em delta. Consegue voar delta? É bravo? Pssst. Coloca o sinicóptero em bravo. Coloca o sinicóptero em bravo. Pssst. Vamos colocar... Mata, mata, mata. Ele ligou a proteção. Ele ligou a proteção ativa. Acabou, acabou, acabou. Vai, vai, vai. Uma nele, uma nele. Lindo, linda, linda, linda. Lindo, linda, linda, linda. Porra, porra. Toque ali. Tem um tanque aqui. 19. APC que enforca. Vamos, 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 vamos. Faz pressão, faz pressão, galera. Faz pressão. L de ataque, L de ataque. A PC encabou, tem a vida aí. L de ataque tá aí, pessoal. Pssst. Para, se mata aqui para nascer lá. Se mata aqui para nascer lá. Caralho. Masce bravo. Mercury, masce bravo. Galacha, vocês ficam com alfa, com fox. Atenção, eu preciso de defesa em fox. Alguém sabe se esse foi o moiré de ataque do Rosati e morreu? Agolfe ele. Não, para de Charlie. Eu preciso que vocês reforçam para mim as defesas. A gente tá perdendo chinket muito. Tem um APC engolfe e eu preciso quebrar esse APC engolfe. As fox. As fox. Fox tá limpo. Tá, mata esse APC aqui. Uma no APC. Vamos construir, mantém, mantém. As fox galoche. Tá tranquilo aqui. Três companhias eu quero em bravo. Eu quero o galoche defendendo fox. Eu quero os blindados defendendo Delta e Wolf. Eu quero um blindado somente em bravo. É o Erius, esconde aí. Vamos, vamos, vamos. Cai lá. Vai para lá, vai para lá. Sui, sai lá. Sui, sai lá. Vai, vai, vai. Fox, fox, fox. Eu tenho três companhias em bravo. Eu não quero. Tô na bandeira. Nasci de suporte sem querer. Eu acho que tá limpo aqui agora. Eu acho que tá limpo aqui agora. Eu acho que tá limpo agora, fox. Eu acho que tá limpo agora, fox. Eu acho que tá limpo agora, fox. Seguro aí. Virou. Boa. Vou continuar aqui. Sobe aqui na BC. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Vamos tirar essa diferença de tickets. Ainda tem mais de 100 tickets na frente. Ele caiu de ataque vindo para fox. Vem galera, vem galera, vem galera. Eu preciso que as infatorias continuam defendendo. Segura, segura, segura. Segura pra mim. Se for necessário, eu vou pedir suicide pra vocês. Então fique aqui. Fique esperto com relação a isso. Pra droga, vai. Tem fox. Helicóptero passando sobre fox em breve. Aéreo. Quebra esse helicóptero aí. É o TV. Sai, 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 sai. Paraquedistas. Paraquedistas em fox. Helicóptero foi... Bom trabalho dar um fox. Bom trabalho. Galera, a gente tá no teto aqui. Limpa a bandeira fox, pessoal. Taxi, limpa a bandeira fox. Tá bom. A gente tá em cima. Tem gente por trás também. Tem muita gente aqui. Vai cair. Massa no fox. Massa no fox. Tem gente aí galocha. Tem gente aí galocha. Alguns que tiveram mortos em bravo. Massa no fox. Chegou carrinho. Chegou carrinho fox também. Tem um tanque na bandeira brava e vocês tem de satanagem na bandeira. Pô, passaram na faca ali no meu corpo. No meu corpo. Quebra esse tanque em bravo. Bando de fota. Depois perde. A merda da bandeira em fox. Não funciona nada. Olha só. Tem muita gente ali embaixo. Segundo galpão. Lá no meu ponte onde tava meu corpo. Onde eu morri. Vamos jogar com o cara. Vai dar falhada e impede todos os seus animais. Já tomou uma conta que knife ali. Tem muita gente lá em cima ainda. Eu preciso recuperar a raiva. Nasceu bravo. Nasceu bravo. Nasceu bravo. Nasceu bravo. Bravo tá caindo. Quem for reforçar fox das outras companhias por favor, volte pra bravo. Caralho. E fique na área de bandeira. A fox também na carreira. A fox também na carreira. Aquele tanque que eu falei, não ta quebado. Pra onde vocês estavam passeando na bandeira alfa. tá virando para gente ok não deixa você ninguém vai sim mas não caiu pessoal caralho tem muita gente em cima a batalha vai ser bravo e fox pessoal eu preciso de vocês fazendo isso aí agora o posicionamento da artilharia começa a fazer frago pessoal esporta esporta para a artilharia vox tá caindo voltando caindo tem gente no teu lado aéreo é liberdade passa em fax mata o pessoal do lado por favor eu não acredito que eu nasci tão longe assim atilharia destrói esses chineses aí por favor contém azul achava que kamikaze não gosta de japonês olha lá eu espotei velho tá no meio tá no meio da bandeira provavelmente entrou no o cara me leva para lá o pc saindo para fox mataram aqui no contêiner 2 2 no contêiner estão aqui indo vamos explotar os jatos para matar nosso pessoal da aéreo vamos lá a gente tem que tirar os tickets tem 50 na diferença pessoal não fica entregando nossos tanques não vamos usar para proteger um pouco as bandeiras a gente vai ficar dele na cara então ela era o seguinte a gente tem que dominar esse telhado aqui tá aqui na foto 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 tá aqui no foco o que que eu não consegui e eles domina o telhado domina o telhado vambora e é uma mina na frente dele vou lá tá tentando tantos inimigos em alfa não deixa esse tanquezinho para bravo a diferença de títulos foi zerado tem gente atrás de bravo tem gente atrás de bravo pessoal explota explota tá caindo bravo é esse bravo é isso para mim pessoal não pode perder a bandeira bravo não eu não posso perder a bandeira bravo vai perder pessoal não perde o spam ponte de bravo vocês tem 15 pessoas eu não pode estar brincando pronto a defesa vai ser a seguinte é a primeira que vai ficar plantada no meio da bandeira vai ficar plantada entre alfa e bravo e a sb vai ficar plantada na área de bandeira na parte de baixo não pode cair essa bandeira o pessoal carro vindo para a artilharia carro vindo para a artilharia tanques não é para avançar tanques vai precisar de reforço nas bandeiras que a gente tem o cara tem muitos tanques aqui vindo para bravo calma mantém aqui o carro não foi para golfe estou segurando estou segurando o carro não foi para golfe eu preciso galáxia consegue nascer golfe helicóptero pega aí acho que matou confirma se matou não golfe golfe pessoal nasci vou golfe beleza beleza vamos limpar aqui caralho caiu eu preciso de reforço reforço delta reforço delta sai da bandeira brava vai para a casa aqui da frente de vocês peguei peguei um peguei um tem mais obrigado matei 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 ah filho se eu não pego esse aqui o heli de transporte está aí ainda hein galera é dele está aí em cima tá muito ó tá 500 metros não dá não tá 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 vamos ficar aqui vamos ficar aqui cansando eles é gasta ticket faz gasta ticket ó já pulou pulou em plantaria está indo para delta delta não está limpo copiado vamos o avô está sobre o delta tem um ppb na bandeira delta tem um helicóptero muito alto em delta continua soltando gente lá epnag volta para delta delta sb da suicide 1 3 pessoas vai para delta tem bastante gente em delta o bom apc pega esse apc velho pega esse apc pega o apc ó delta gente delta 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 também cadê o apc helicóptero passou do golfe 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 fantaria golfe ai foi mal me dá com a mina helicóptero muito para que viste em golfe morri morri sb o respeito de vocês nasce em golfe para ficar na bandeira brava somente a mercury mercury vai para a área de bandeira rápido agora pessoal não perde não perde não perde não perde nasce em golfe nasce em golfe nasce comigo nasce comigo retoma essa bandeira retoma essa bandeira bravo caindo pessoal puta que pariu não deixa não não deixa que for bravo não eu falei eu tinha avisado eu esqueci eu esqueci eu esqueci tem alguém vivo eu to vivo eu to vivo eu to vivo eu to vivo eu vou deixar do apc que tava vindo pronto o golfe é nosso ah o cara passou por cima de mim pss pega o helicóptero de transporte e dropa um charme eu desviei de um tanque o cara ainda passa um filme atenção dropa um charme comigo 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 puta porra pedra tava olhando o mapa matei aqui pss rápido que esse helicóptero dropa um charme pessoal que ta em golfe da suicide nasce no helicóptero cai em charme agora suicide cai em charme agora cai em charme agora vai 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 aproveita que ta escuro eles não estão vendo rapido todo mundo na bandeira charme tchau pressup vai com charme o líder verde ta ai vamos usar Stanford vamos usar steel vire essa bandeira charme o tanque na área de bandeira vai virar tem um tn 90 ai tem um tanque ai lindo Pessoal 3 companheiros de infantaria galerson nasce o charme até limpar a esta bandeira galhado tank tank galhado tank reperto reperto A gente tem uma melhor configuração agora pra gente. Atenção, nasce golfe agora, galera. Tá vindo inimigo. Você matou muita gente, nossa. Tá vindo carrinho aí. Jeep tá vindo até fora, tá super direto. Pera, pera, pera. Foi pra golfe. Pessoal, eu preciso que o golfe é pra golfe e o delta. Nice golfe. Pararam. Uma pessoa só desceu. Tem uma pessoa só vindo pra golfe. É você, Brian. É de vocês. Não, nasceu mais, nasceu mais. Nasce golfe, pessoal. Vai lá, Bob. Nasce golfe. Tem uma galera. Não, só me alasco, que eu tô falando. Peguei um, peguei dois. Peguei dois. Boa, pegou 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 dois. Tem carrinho, vc alguma coisa? No meio da bandeira é o da Mercury. A parte superior é o da SB. E o do Mac seguro também ataca de tanks. Negativo. Fox tá indo. Fox tá indo. Fox tá indo. Fox, vem, 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 vem. Vai tando. Vai tando. nasce Fox, nasce Fox, nasce Fox, nasce Fox, nasce Fox, rápido. Squad BB, se tiver estudado muito, nasce Fox. Puta, aqui é o Fox. O helicóptero de transporte tá vindo, vamos pro lado do helicóptero. O helicóptero fica vivo. SD, consegue mandar a gente pra Fox? Manda também. Eles estão em cima, tá? Ok, obrigado. Usa o helicóptero de transporte aí. Vamos limpar essa parte de cima aqui, galera. Vem comigo. Tô indo. Tá caindo, tá caindo.